Oi, oi! Eu me chamo Calnava Pedro de Souza, eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação do Pungos, Águas e Plantas, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu vou apresentar um resumo do que foi o meu trabalho de função de curso. Ele foi intitulado Sinopse da Família Rubiás no Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, e eu fui orientada pela professora Mayara Cazuz Cadá, que é professora aqui do Departamento de Botânica e também vinculada ao IPG FAP. Bom, Biasa é a quarta maior família de agestronas do mundo, contando 610 gêneros e 14 mil espécies, sendo que destes, 129 gêneros e 1.415 espécies ocorrem aqui no Brasil. A Mata Atlântica é um dos cinco maiores hotspots de biodiversidade do mundo, levando em consideração o número de espécies endêmicas e o grau de ameaça deste domínio. E o município de Florianópolis está 100% inserido neste domínio, mas estima-se que só 26,55% da vegetação do município seja de Mata Atlântica. O Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri, o Mono da Lagoa do Peri, que foi o nosso objeto de estudo, é uma área de reserva biológica localizada no sul da Ilha Santa Catarina, onde ainda é possível encontrar Mata Atlântica Primária, além de abrigar o maior manancial de água doce de Florianópolis, que é a Lagoa do Peri. Pelo Mono ser uma área importante de conservação, por ele ainda não contar com o plano de manejo que está proposto na Lei de Criação do Monumento Natural, e por saber da importância de conhecer a biodiversidade, o meu trabalho teve como objetivo realizar um anotamento florístico e taxonômico de Rubiáce no Monumento da Lagoa do Peri, para conhecer mais sobre a família e sobre a biodiversidade local, e também para servir como um basamento para a criação de medidas protetivas e também para a criação do plano de manejo. Para isso, eu fiz expedições a campo, que ocorreram entre fevereiro de 2021 e janeiro de 2022, e o trabalho também foi enriquecido com material já depositado aqui no herbário do departamento de botânica do herbário-flor. As coletas foram secas na estufa e analisadas, e então foram pomadas aqui no herbário-flor. As espécies foram identificadas com base nos trabalhos regionais da família e também através de comunicação pessoal com especialistas. Ao fim do meu trabalho, ele foi composto por 25 espécies de Rubiáce, distribuídas em 19 gêneros, sendo Psicótria o gênero com maior representatividade, contando com 4 espécies. Além de Psicótria, os outros gêneros que estão no meu trabalho estão apresentados aqui nesse slide. Oito das espécies foram avaliadas anteriormente pelo UCN e ou pelo CNC-flora quanto ao status de conservação. E a lista estadual das espécies da flora ameaçada de extinção, que está na resolução com o SEMA de 2014, também foi consultada. Das 25 espécies do meu trabalho, 7 foram avaliadas como pouco preocupante, LC, e uma foi avaliada como dado insuficiente, que é DD. E nenhuma das espécies foi citada na lista estadual de espécies ameaçadas. Nove das espécies que estão no meu trabalho, elas são contribuições novas para o Mona da Lagoa do Peri, que são essas espécies que estão em destaque, que são falhoma imaginata, galhante láctea, galhão hipocárpio, geofila rétens, exacétalum apiculato, rufumânia pequi, manétia currifólia, psicótria braxéria e richardia brasiliense. Além disso, o meu trabalho também contou com uma chave de identificação para as espécies de Rubiáce do Mona, que está ilustrada nesse slide, com descrição e comentário sobre as espécies encontradas, como está no exemplo aqui no slide, e também com pranchas de imagem das espécies que foram colocadas por mim ao longo do trabalho. Bom, de consideração final, a gente, bom, levando em consideração o esforço do meu trabalho e a diversidade que a gente já conhece na Mata Atlântica, o tamanho da família, né, de essa quarta maior família de erospermos, a gente sabe que ainda é necessário mais trabalho de levantamento florístico e teto sonônico para a região, e também mais trabalhos com a família, né, ainda são necessários. Então é isso, obrigada por terem assistido, e qualquer dúvida podem me mandar e-mail. Até mais e tchau, tchau!